Tá em primeira. É, agora engata a primeira. Engata a primeira marcha, e daí a gente vai fazer, então pessoal, aqui a gente vai fazer saída agora com o carro, né, vou até gravar ali os pés da Júlia também, ela já tá de primeira, ó, e tá com o pé no freio e na embreagem, e agora ela vai fazer a arrancada, vai sair com o carro, então, primeiro passo, estamos no plano, plano é o lugar mais fácil de sair com o carro, tá? Então, o primeiro passo, você vai tirar o pé do freio, isso, e a embreagem, você vai vir soltando ela de boa, isso, o carro já movimentou, ó, o segredo ali é não soltar toda a embreagem, agora pode liberar, ele andou, não morre mais, tá? Agora você vai acelerar de boa, vem mais pra direita um pouquinho, e para de novo, freio, embreagem lá no chão, a embreagem tem que ser ligeirinha, isso aí, opa! Então, ela pisou mais forte no freio, o carro deu um tranquinho, tá pessoal, então, na hora de parar total, lembra que eu falei pra você ali em cima? Sim! Não pisa com pressão, que ele vai dar tanto, então vamos arrancar de novo, tá? Tá, agora... Agora, isso, vai liberando a embreagem, só até o carro andar, aí, parou, então o segredo é soltar a embreagem primeiramente até o carro andar, galera, agora solta o final. Agora, você vai trazer o carro aqui na direita pra gente, ó, traz ele aqui, na grama, aí pode trazer, mas, isso, e daí você vai fazer o giro do volante agora, todo pra esquerda, tá? Todinho, igual eu te ensinei lá, uma mão por cima da outra, girando tudo, isso, aí você vai trazer ele novamente no asfalto pra gente, tá? Aqui, ó, no asfalto, lado direito, sempre na direita. E aí, agora o solzinho tá de frente, então, só de frente, pessoal, a gente vai usar o quebra-sol, baixa o quebra-sol. Aí, baixei o meu, agora você vai parar, então, na hora de parar, você vai fazer o quê? Freio de leve, só toca o freio, embreagem lá no chão. Isso, então, na hora de parar, é freio e embreagem, tá, pessoal? Agora, ó, a gente tá no local aqui bem tranquilão, é estacionamento do Jardim Botânico, então, a gente vai treinar saída e parada, e a conversão pra direita e pra esquerda. Pra próxima aula, a gente pegar o bairro, né, e treinar a regra de circulação, tá? Tá. Então, vamos sair de novo, pra galera ver? Então, vai lá, o pé dela tá no freio e na embreagem, como é plano, ela já tirou o pé do freio, ó, vem soltando a embreagem, ó, de boa. Ó, o carro movimentou e andou, agora ela pode liberar tudo, agora já vai acelerando um pouquinho. Só que, como a gente não vai trocar marcha agora, ela não vai acelerar muito, tá? Então, a gente vai fazer, ó, o carro vai vir aqui na direita agora, em cima da grama, traz ele aqui pra grama, isso. E agora, você vai girar o volante todo pra esquerda, todinho. Então, pessoal, uma mão por cima da outra, ó, como que ela vai conseguir fazer a curva certinha, ó, tá? Acelera um pouquinho, desenrola o volante, vem, traz de novo. Então, outra coisa aqui que eu quero que passar pra vocês entenderem também, volta pra sua faixa da direita aqui na solta, sempre na direita, tá? Faixa de circular é sempre à direita, tá? Então, a gente vai fazer direto, você vai vir de novo na grama aqui, traz o carro aqui na grama, e agora gira no volante. Agora que eu quero passar pra você aqui no final da curva, você vai acelerar um pouquinho, depois o carro começa a acelerar agora. Solta o volante, ó, como ele desenrola. Então, quando você faz um pouquinho de aceleração no final da curva, o carro desenrola o volante, tá? Traz de novo aqui na direita. E quando você não acelera, Júlia, ele não volta sozinho, vai virando, pra esquerda, todo. Quanto menos você acelerar, menos o volante volta sozinho, tá? Tá. Quer ver? Acelera um pouquinho. Ó, ele voltando sozinho, ó. Entendeu? Porque você acelerou um pouquinho. Agora, se você não acelerar, ele não vai voltar. Eu ia entrar na outra faixa de novo, né? Isso, aham. Vamos fazer uma vez pra esquerda agora. Então, leva o carro lá da esquerda. Isso, entrou na grama, gira tudo pra direita agora, todinho. Mesmo esquema. Isso, uma mão por cima da outra. Agora começa a acelerar. Só que deixa ele vir aqui na direita, ó. Sempre na faixa da direita. Na esquerda é contra a mão, tá? Traz ele aqui, em cima do asfalto, isso. Beleza. Mais pra direita, aqui é contra a mão. Tá. Direita vai, esquerda vem. Tá. Joia. Faz uma paradinha. Beleza. E aqui tá bom. Aqui tá bom, galera. A gente vai fazer um treino agora ali, trocando marcha e parando um pouquinho na rampa pra ela treinar a embreagem. Que deu pra entender o rolante, né? Sim. A embreagem também, né? Mais ou menos aí deu pra pegar um pouquinho, né? Vamos lá. Então a gente vai seguir. Vamos sair ali, ó. Então agora a gente vai seguir aqui, ó. Então, você tá vendo que ali a gente vai chegar no final de rua? Sim. Então final de rua, ali não tá pintado páreo, não tá pintado nada, né? Mas forma uma bifurcação inteira. Então lá no teórico ele já fala, bifurcação inteira é parada obrigatória, tá? Não pode entrar direto. Aqui eu tenho que parar, gente. É. Vem mais pra direita um pouquinho, fica bem no seu direito. Agora vai parando. Freio e embreagem. Parou. Sempre parar em final de rua, tá, pessoal? Porque não vai ter visão do que vem, né? Daí vai olhar os dois lados. E daí vai arrancar. Então, vai subir. Vai subir. Saltinha à esquerda, faz o pontinho, que agora aqui, ó, solta o freio pra ver se o carro volta. Não. Não, ele ficou parado, né? Então faz a embreagem. Isso, já vai acelerando, tá? E como é subida, já tem que entrar acelerando um pouquinho. Ali já vai ter uma parada. Então fica aqui na direita, bem na direita, ó. Ali vai ter uma parada obrigatória. Aí, freio e embreagem. E pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve aí, né, Julia? Se inscreve. Deixa o like. Curte. Curte, compartilha. Pessoal, então aqui já é uma saída na subida, ó. Na subida. Vou até pegar o pé dela ali. Pra vocês verem. Aqui é um pouco desse aí. É, aqui é o contrário, tá? Aqui você vai fazer o quê? Ó, o pé dela ali, ó. A gente tá parado aqui na subidinha, né? Então, você vai fazer aquele esqueminha que eu te expliquei lá. Solta a embreagem até tremer. Tá. Olha que tremer. Para de soltar aí. Para de soltar. Segura ela aí. Agora, olha lá se não vem carro. Tá livre. Tá livre no carro. Pareceu um, né? Uhum. Então vamos esperar. Então vamos esperar que ele vai passar. Ele tá na faixa de enrolamento da esquerda, ó. Então dá pra você sair, tá? Tá. Então a embreagem dela já tá tremendo. Então o que ela vai fazer? Vai soltar o pé do freio, ó. Tira o freio. Ó, o carro não voltou pra trás. Põe o pé no acelerador agora. Isso. E agora vai liberando um pouquinho mais de embreagem que ele vai andar. Aí, vai acelerando junto. Então na saída, pessoal, deve acelerar junto também. Vira aqui, ó. Coloca ele na sua faixa aqui. Aí. Agora acelera pra passar a segunda. Aí. Então nessa aula aqui vocês viram. Tiro de volante. Controle da embreagem. O sai e para. Vamos estacionar de novo. Setinha pra direita. Vai trazer. Isso. Tira um pouquinho. Ela usa como base pra não bater no meio fio, Julia. Tá vendo o bracinho do limpador? O bracinho do limpador ali? Ah. A pontinha dele ali. Pode pisar na embreagem. O carro tá quase. Apagou. Morreu. Então aqui o carro perdeu, né? E esqueceu da embreagem. Ele vai apagar. Morreu. Tem que colocar na primeira. É, agora na primeira. A gente vai sair, né? Então, galera. Agora a gente tá na ladeirinha. Tamo na subida. Pode desligar o carro. Tamo na subida. E a Julia vai arrancar na subida. Eu já passei o esquema pra ela, né? Ontem eu já expliquei. Saiu até no vídeo dela lá também. Aham. E é aquele esqueminha. Segura o freio, solta a embreagem até fazer a tremidinha. Tremeu, alivia o pé do freio. Não solta tudo não. Dá uma aliviada pra ver se o carro vai voltar. Tá. Se ele não voltar, aí você pode tirar o pé do freio. Se ele ficar parado, também é normal, tá? Um pouquinho mais de embreagem que você soltar, ele vai andar. Tá. Beleza? Vamos filmar o seu pé dela lá. Olha lá. Ela tá com o pé no freio e na embreagem. Então, agora ela vai fazer a tremidinha. Vai soltar a embreagem até sentir a trepidação. Começou, né? Aham. Então, para de soltar na trepidinha, ó. Tira o pé do freio, Júlia. O que aconteceu com o carro? Já tá andando. Já tá andando. Então, passa o pé pro acelerador. Ó, isso. O carro não morreu. Tá livre à esquerda aí? Tá. Liga a seta pra esquerda. A seta pra baixo. Acelera. E aí vai passar a segunda. Isso. Pisa na embreagem. Para de acelerar. Isso. Vai soltando a embreagem e acelerando. Isso. No começo vai dar uns tranchinhos, né? Que é normal. Até assimilar, soltar a embreagem certinho, dá um trabalhinho, né? Acelera mais forte, Júlia. Mais. Mais. Aí. Terceira. Para de acelerar. Isso. Foi quinta. Foi quinta. Volta com a segunda. Não vai dar tempo. Precisa freio e embreagem. Freio e embreagem. Já morreu. Então, na subida, galera, na hora que for corrigir, vou até ligar o alerta aqui que o carro morreu bem no meio da ladeira. E agora? Agora eu ligo o carro. Tem que começar tudo de novo. Primeira marcha. Vai, põe primeira. Então, na subida, se você errar quinta e não for ágil pra arrumar essa marcha, o carro para. Foi o que aconteceu aqui. Daí eu falei pra você, segunda não deu tempo, né? Aham. Ó, tá de primeira, tá tremendo. Tira o pé do freio. Só que, ó, isso aqui, lembra o freio pra você? Soltou o freio, o carro não andou ou voltou pra trás, já segura de novo, tá? Tá. Solta o embreagem de novo lá, até tremedinho. Aí, tremeu, segura aí. Alevia o pé do freio, vamos ver se ele volta. Não voltou, acelera o carro. Pode ser já o pé do embreagem. Não, acelera o carro primeiro. Deixa acelerado, não para de acelerar, tá? Tá. Acelera contínuo. Aí você pode ir soltando o embreagem que ele vai saindo, ó. Só que bem devagarinho o embreagem. Se você soltar rapidinho ele apaga ainda, tá? Ou dá um pulinho, ou se for muita rotação ele vai cantar pneu, né? Aqui foi pouca rotação e soltou o embreagem mais rápido um pouquinho. O que aconteceu? Deu um soquinho, deu um pulinho, né? Enche o motor aí. Precisa de 20 por hora para pôr segundo. Vamos desligar o alerta. Enche o motorzão, com vontade aí. Acelera. Aí, motor gritou, puxa a segunda. Isso. Soltou a embreagem, acelerou. Ontem, no vídeo aí também perguntaram. Ah, tem que soltar toda a embreagem para acelerar? É bom soltar tudo. Mas do meio para o final ali, se você soltar acelerando, você não vai ficar queimando a embreagem. Teve uma pessoa que comentou lá, mas vai ficar queimando a embreagem. Vai queimar a embreagem se você ficar acelerando aquela embreagem. Presa lá, daí queima. Bota para a direita. Se você está soltando e já entra acelerando, não vai dar tempo de queimar a embreagem, entendeu? Aham. E daí, se você fica ali no meio segurando e acelerando, vai queimar a embreagem. Mas se você está soltando ela e acelerando, do meio para o final, não vai dar tempo de queimar a embreagem. Você vai soltar e vai acelerar por causa, né? Porque já é subida. E é isso aí, galera. Um pouquinho da aula da Júlia aí. Para vocês, terceira aula hoje, né? Aham. Então vamos que vamos. A Júlia aí está pegando um jeito de acelerar mais forte um pouquinho. Aí, deu 30, o motor gritou, para de acelerar, afunda a embreagem total, solta no meio, aí para frente. Jóia. É isso aí. Tamo junto, pessoal, e até a próxima aula.